A forte chuva que caiu em januário e na tarde deste domingo inundou várias ruas. Diversos moradores enviaram à TV Norte mostrando os principais pontos de alagamento. 25 de outubro de 2020, rua Q, Alto dos Poções. Olha aí gente, me diga, se caiu uma pessoa nessa correnteza aqui, o que acontece? Olha, só daquela rua ali ó, a água do alto todinha, da parte alta da cidade todinha, tudo passando nessa rua aqui ó, olha aí, me fala aí, o que é que aguenta essa correnteza aqui? Olha o vizinho lá, olha o pessoal lá embaixo. Anos, anos e após anos, é isso aí que vocês estão vendo aí ó. Olha só a situação da Vila São João hein, como é que se encontra, tudo alagado. Olha como é que nós estamos aí, tudo alagado. Inundação também na Avenida Cônigo Ramiro Leite, região central da cidade, olha o vídeo. Inundação também na Avenida Cônigo Ramiro Leite. Inundação também na Avenida Cônigo Ramiro Leite. Inundação também na Avenida Cônigo Ramiro Leite.